Música Já virei na oeste, no cruce, no açude Virei um na norte, na leste, mais um Merecemos prever, morder, subar ou se fuder Ainda vamos ter mais de um Se eu tô a pé, conheço a quebrada inteira Viver da sua maneira é consequência da proposta Hoje o frevo é no barraco de madeira Vou com ela, porque eu sei que ela gosta Hoje o que menos importa é o dinheiro É o dinheiro, é o dinheiro Hoje o que menos importa é ter dinheiro É o que me dá, meu que dá vai virar praia A rua vira mar Meu carro guia de minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu bata mudar Música 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 Amém.